A Polícia Militar de Parnaíba está de cara nova. O comando do 2º Batalhão Major Osmar continua sob a responsabilidade do Tenente Coronel Costa Lima, que anunciou mudanças operacionais. A partir de agora, o Major Gerson Reis passa a assumir o subcomando operacional do batalhão. O Coronel Costa Lima, comandante do batalhão, uma ideia pioneira, traz, convida a gente para que venha auxiliar diretamente na operacionalidade. Estarei ligado diretamente à operacionalidade. Quanto outro oficial, vai ficar destinado apenas à parte administrativa. Já o Capitão Jorge assume o comando da 2ª Companhia Destacada de Policiamento Comunitário, Ronda Cidadão. Agora a gente vai operacionalizar mais. Um trabalho conjunto com o segundo BPM, certo? Os anos vão ficar mais na rua. O serviço vai intensificar mais na região do bairro Piauí e tudo, onde os dois módulos vão atuar de forma intensificada. E essa parceria que a gente está fazendo junto com o batalhão e com o Coronel vai ajudar mais no serviço aqui em Parnaíba. Mas uma mudança mais radical pode centralizar mais ainda as ações da PM na cidade, tendo em vista que está sendo estudada a possibilidade do 2º Batalhão de Polícia Militar ser transferido do Conjunto Joais Souza para o Tiro de Guerra 10-012. Segundo o Tenente Coronel Costa Lima, a mudança deverá garantir mais articulação por conta da centralidade da corporação no centro urbano e os atiradores terão um espaço maior para suas atividades. A informação já repercute na categoria onde membros receberam a notícia com antipatia. Já outros acreditam que a mudança para a Avenida São Sebastião trará maior agilidade nas intervenções. O Batalhão Majosmar foi fundado no dia 3 de outubro de 1963. O que está sendo feito é um estudo de situação para a gente ver tanto o Exército deve fazer como nós estamos fazendo um estudo de viabilidade. Porque para a gente, na realidade, em princípio, há uma viabilidade. Mas ninguém sabe se para o Exército existe essa viabilidade. Por que para a gente existe? Porque nós estaríamos centralizando a unidade. Ah, mas Coronel, não seria melhor descentralizar, mas a unidade geral, a gestora, ela tem que estar mais centralizada. Porque ali, para qualquer lugar da Parnaíba, a saída é rápida. Onde a gente está hoje no Joaix Souza, é muito afastado, ela fica num cantinho lá. Então, para a região do Joaix Souza, ela é boa. Mas para as demais regiões, é prejudicial.